Estamos de volta e quem vem agora trazendo dicas de economia pra você é a Thaís Magalhães. Fala aí, Thaís. Olá, pessoal. Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é. Agora, economizamanaus.com.br está de cara nova, com layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe. Clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Obrigada, Thaís. Vamos lá seguir com as notícias do fim de semana, porque infelizmente muita coisa triste aconteceu. Um jovem de 19 anos morreu afogado no domingo em uma área conhecida como Ponta das Lages, na colônia Santo Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O Alisson Mota foi com a equipe conferir e traz as informações pra gente. O afogamento foi por volta das duas horas da tarde. Joel de Souza Barros estava no balneário com a irmã dele e alguns amigos. O jovem de 19 anos estava bem próximo àquela área de pedras. Segundo o corpo de bombeiros, ele havia consumido álcool e não sabia nadar. Foi quando ele caiu no rio e desapareceu. Caiu num local onde não tinha pedras, era um vão direto, certo? Dez metros aproximadamente, segundo a informação dos nossos bombeiros que estão realizando a busca. E até tentou acenar, mas como estava distante, não foi possível que os outros chegassem pra fazer o salvamento do mesmo. Segundo alguns banhistas, o balneário não tem salva-vidas e os afogamentos são comuns naquela área. Como você pode ver, é uma área onde encontra muitas pedras e a gente não sabe exatamente onde está pisando. Então, não foi uma área que foi catalogada ainda, não foi uma área que foi feita ainda um reconhecimento pelas autoridades. E você pode verificar também, não tem um salvavidas aqui, né? Guarda-vidas. E pelo desconhecimento dessas informações, pode realmente se tornar uma área de perigo para os banhistas. Os bombeiros chegaram ao local em menos de 15 minutos e depois de duas horas de buscas encontraram Joel. O corpo dele foi levado para o Pelotão Fluvial, no centro de Manaus. De lá, seguiu para o Instituto Médico Legal. Uma tristeza, né? Vamos seguir com as notícias. Um venezuelano morreu depois que um carro invadiu o quarto onde ele estava dormindo. Foi no Tarumã, zona oeste de Manaus. Depois do acidente, a mulher que conduzia o veículo fugiu do local. O acidente foi por volta das 4 horas da manhã desse domingo na Avenida Praia da Ponta Negra. No local, ainda tinham marcas de sangue e cacos de vidro pelo chão. Segundo os moradores da área, o carro veio em alta velocidade daquela direção e acabou entrando nesta agência de viagens. Aqui dentro, dormia o venezuelano Omar Henrique, de 57 anos, que morreu na hora. Uma câmera de segurança de uma empresa que fica próxima à agência de viagens registrou o momento da colisão. Nas imagens, quatro pessoas aparecem saindo do carro depois do acidente. Dois homens e duas mulheres, uma delas a condutora do veículo. Repare nesta imagem. Um homem se aproxima em uma motocicleta e foge com uma das ocupantes do carro. Já a motorista foge correndo do local. Segundo o proprietário do prédio onde funcionava a agência de viagens, os dois homens que aparecem nas imagens foram presos e o carro apreendido pela polícia. É um negócio trágico, né? Muito difícil. Muito difícil de você entender isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que correm tanto nessa avenida que é tão curta? É uma avenida curta que não dá um quilômetro de distância. É comum alta velocidade aqui? Aqui a velocidade ultrapassa os 160 por hora. Parece uma cidade sem lei. A vítima chegou em Manaus no sábado e estava de viagem marcada para a Argentina na manhã desse domingo. Que tristeza, né? Mais um caso de morte por causa do nosso trânsito e por desrespeito às normas de trânsito, infelizmente. 12h14, vamos para Parintins? Em Parintins, a polícia prende homem que ameaçou matar um filho de três meses. Quem traz os detalhes da ilha para a gente? Direto do estúdio do Agora Parintins, aqui para o nosso estúdio de Manaus, é o Tadeu de Souza. É ele que traz os detalhes. Tadeu. Alô, amigos do Agora! Estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupi da Barana. Nosso primeiro destaque é de polícia. É o caso, ainda há pouco, vocês falaram aí, é o caso deste rapaz aqui que ele brigou com a companheira, suspeita que a companheira o está traindo e teria, segundo a polícia, ameaçado matar o próprio filho, uma criança de três meses de idade. Ele está preso e vai continuar preso. A polícia prendeu neste final de semana, Elielson Paz Barros, 33 anos, acusado de ter atentado contra a vida de seu filho, uma criança de três meses de idade. O acusado negou que tenha tentado matar o próprio filho e acusou a sua companheira de traição. Porra, eu estava lá e a mulher veio querer me bater, porra. Me rasgou minha camisa tudinho, quer dizer que só mulher pode bater. Aí eu fiquei na minha, ela queria ir embora, porra. Aí eu deixei ela ir embora, porra. Aí foi na hora que eu bebi uma cachaça ali, parece que subiu, porra. E aí, cachaça da criança lá? Criança, o que tem meu filho? Foi dizer que queria ir? Não, não, jamais. Eu queria me matar. Isso eu confesso, prefiro me matar, porra. Outro destaque é que na tarde de ontem, uma das lanchas da Marinha do Brasil, que atende, que serve aqui a agência da Capitura dos Portos, naufragou no porto da cidade de Parintena. Aí são mergulhadores, olha a lancha, uma lancha de grande porte, né, que naufragou, foi chamada a unidade do corpo de bombeiros e até agora não se sabe as causas do naufrágio. A tela do agora. A agência local da Capitania dos Portos abriu um procedimento para apurar as causas do naufrágio de uma de suas lanchas no porto da cidade de Parintena, tarde de ontem. A Marinha acionou a unidade do corpo de bombeiros, que enviou mergulhadores para impedir que a embarcação afundasse. O agente da Capitania dos Portos de Parintena, o capitão Marcelo Barros, está em Manaus e retorna no final de semana. E o último destaque é festival folclórico, é Boi Bumbá. Olha, vamos ter um grande festival em 2018. Neste final de semana, o primeiro Garantido, na sexta-feira, movimentou a cidade com o anúncio do tema para 2018. O Garantido veio de Balsa, lá da cidade de Garantido, aportou na Praça Digital Cristo Redentura e veio pela Rua João Melo até a Praça da Catedral. Notícias de Parintins com o Tadeu de Souza, ainda bem que ele terminou com uma boa notícia, né? Ainda bem falando do nosso Boi, que promete ser um super festival em 2018. 12 e 17, vamos para a dica? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vem cá que eu tenho uma outra rosa para trazer para você, outra rosinha. Vem cá, vem. Olha só, gente, ninguém merece dor na perna, né? Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu só? A varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. Com varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. E ao chegar à farmácia, exija varicel. E ao chegar à farmácia, exija varicel. E ao chegar à farmácia, exija varicel.